Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina, Tópicos Especiais e Pesquisa Educacional 2. Eu sou o professor Freddy Gonzalez, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nessa oportunidade, desejo compartilhar com vocês a minha formação, a atuação como formadores pesquisadores e, além disso, falar um pouco da nossa disciplina em quanto a objetivos, conteúdos, como será a avaliação e qual é a bibliografia que nós vamos usar no desenvolvimento da nossa disciplina. Eu sou um professor venezuelano. Estou locado aqui na Universidade do Rio Grande do Norte, Universidade Federal, claro. E aí faço parte do GRECOM e coordeno um grupo que ainda está em processo de constituição, que é o GEMPROF. É o grupo de estudo de narrativas de professores em formação. Eu sou professor de pesquisa qualitativa, tenho muito tempo trabalhando com essa disciplina. Fiz um mestrado de matemática com orientação a seu ensino e tenho também um doutorado em educação. Tudo isso, a formação aconteceu na Venezuela, mas tenho um tempo trabalhando já em processo de formação de professores e também de pesquisadores, especialmente no campo da educação matemática, mas sempre focado para o lado das pesquisas da ordem qualitativa. A emenda dessa disciplina, em acordo com o plano do nosso programa de pós-graduação em educação da UFRN, é a apresentação de um tópico de pesquisa contemporânea, ou seja, que seja atual, que seja de interesse e que tenha pertinência para o desenvolvimento de nossas pesquisas, sejam elas de doutorado, ou mesmo também de mestrado. Aí, quanto a esse tópico, temos que examinar quais são os campos em que ela vai ser utilizada e quais são as principais referências teóricas e conceituais, assim como também exemplos de situações onde esse assunto, essa matéria envolvida em nossa disciplina pode ser aplicada. Essa é uma emenda e, portanto, ela é muito geral. Em nosso caso, nós vamos trabalhar com um tópico de pesquisa muito específico. Esse tópico tem que ver com os aspectos filosóficos, teóricos e conceituais, metodológicos e práticos da pesquisa qualitativa, especificamente, quando ela é usada para fazer pesquisas na área de educação e nas ciências sociais em geral. Então, essa nossa disciplina, tópicos especiais, ela vai estar orientada muito particularmente a examinar filosófica, teórica, conceitual, metodologicamente e praticamente também a pesquisa qualitativa. nós acreditamos que o desenvolvimento de competência para desenvolver esse tipo de pesquisa é muito importante, levando em consideração os assuntos que são de interesse nas nossas investigações. como objetivos, nós temos aqui várias intencionalidades. Por exemplo, é preciso explicar quais são os pressupostos da ordem epistemológica, ontológica, teleológica, e metodológica e metodológica da pesquisa qualitativa, ou seja, quais são esses alicerces conceituais que essa pesquisa tem. é muito importante considerar, examinar essas cinco dimensões da pesquisa qualitativa, porque ela não é só utilização de certas técnicas ou manejo de certo tipo de informação. A pesquisa qualitativa vai além da parte técnica, metodológica e fundamental. Então, é preciso examinar com certa profundidade esses pressupostos. Mesmo assim, é importante também ter presente que a pesquisa qualitativa, ela não é uma coisa só, ela não é uma entidade unitária, única, não. Quando você fala de pesquisa qualitativa, você está falando de muitas coisas, sabe isso? Alguns autores falam de famílias de pesquisas qualitativas, porque entre elas existem aspectos comuns, mas também tem diferenças, e essas diferenças dependem da disciplina de origem, seja antropologia, seja psicologia, seja psicologia, seja sociologia. Cada tendência, cada família de pesquisa tem uma particularidade, uma especificidade. importante, então, examinar quais são as variantes, ou seja, aqueles aspectos em que essas tendências ou famílias se diferenciam umas das outras, e também quais são as invariantes, ou seja, aqueles aspectos, aqueles aspectos que elas têm em comum. Além disso, nós vamos tentar examinar algumas teses e dissertações que dizem ser qualitativas. qualitativas. E aí, em função de nossas reflexões, nossos estudos, nossas discussões no grupo, vamos ver se, efetivamente, essas teses ou dissertações que são ditas qualitativas, realmente são qualitativas ou não. ou quais são as falências que elas têm no caso de assumir uma perspectiva qualitativista para fazer a pesquisa. Essa orientação que nós estamos dando para nossa disciplina, ela tem uma justificativa. E aí, essa justificativa está associada, em primeiro lugar, com o desenvolvimento das pesquisas em educação em geral, que de acordo com alguns autores, como Sanetti, diz que é apenas de 1930, quando no Brasil começa a se dar um movimento organizado de pesquisa no âmbito educativo. Mas, também vamos observar que, nos desenvolvimentos dessa pesquisa aqui no Brasil, esse desenvolvimento está associado com polêmicas, discussões, debates relativas a questões de natureza conceitual e metodológica, que é herdeira das discussões que, na época, aconteciam nos campos disciplinares matrizes da pesquisa. Veja bem, quando falamos de matrizes, campos disciplinares que constituem as matrizes de pesquisa, é porque a pesquisa em educação estava debaixo do guarda-chuva de outras disciplinas mais consolidadas, no caso, por exemplo, da psicologia. E toda essa discussão que acontecia nesse campo e também em outros, como, por exemplo, sociologia e antropologia, elas incidem, influenciam a caracterização da pesquisa em educação. Então, nesse marco, tem emergência um assunto que é crucial para examinar a natureza da pesquisa. E esse assunto é de carácter epistemológico. E essa dimensão epistemológica da discussão em quanto à natureza da pesquisa, ela leva, ao final das contas, a uma discussão sobre a relação entre sujeito e objeto, ou seja, o privilégio do objeto de pesquisa ou o privilégio do sujeito que faz a pesquisa. No fundo, é a polêmica sobre subjetividade e objetividade. Então, aí, o posicionamento que o pesquisador assume em quanto ao privilégio que dá a objetividade ou a subjetividade, vai desencadear em esses encontros e desencontros existentes entre aquela que hoje é chamada pesquisa quantitativa, que privilegia a subjetividade e pesquisa qualitativa que privilegia a subjetividade. Então, nessa disciplina nossa, vamos refletir sobre o argumento que permite debater sobre a idoneidade pertinente da adopção de pesquisa qualitativa em nossas pesquisas. Ou seja, por que nós poderíamos usar pesquisa qualitativa para fazer uma abordagem do nosso assunto de interesse, seja na dissertação, seja na tese. Por que nós vamos usar? Isso quer dizer que essa disciplina está orientada a refletir sobre critérios que nós podamos usar como argumento para justificar a escolha por um determinado tipo de pesquisa qualitativa ou quantitativa, se você quiser fazer pesquisa quantitativa, mas o mais importante é saber por que. Por que é pertinente, por que é adequado, por que é conveniente usar um determinado tipo de pesquisa pesquisa em função dos problemas que nós estamos abordando? Então, essa argumentação que estou dando para vocês todos aqui, elas são elementos que justificam o desenvolvimento dessa disciplina nossa com a orientação que nós queremos dar para ela. qual é o conteúdo programático que nós aspiramos desenvolver? Então, em primeiro lugar, queremos examinar os antecedentes históricos. De onde vem essa pesquisa hoje chamada qualitativa? Como ela nasceu? Onde? quais são as disciplinas contribuintes ao desenvolvimento da pesquisa qualitativa? Ou seja, as matrizes disciplinares das pesquisas qualitativas. Tanto no caso geral das ciências sociais, como no caso particular da educação. Uma outra coisa interessante para ser examinado aqui é aquilo que nós chamamos de genealogia das famílias de pesquisa qualitativa. Ou seja, como elas se desembolsam, como elas se vão ramificando umas de outras. Por exemplo, no caso da família qualitativa de natureza biográfica, ela tem várias orientações. Por exemplo, pesquisas autobiográficas, pesquisas de história oral, pesquisas de história de vida, pesquisas de relatos de vida, etc. Todas elas são parte de uma mesma família. Família das pesquisas qualitativas da ordem biográfica. Mas tem outras pesquisas que têm outras características e elas correspondem a uma outra família. Mas, como já falávamos anteriormente, todas as famílias de pesquisa qualitativa, elas têm um elemento comum. Eu chamo de invariantes. Ou seja, todas elas têm. Mas elas se diferenciam de umas de outras. Algumas características particulares, específicas, que eu chamo de variantes. Então, como é essa dinâmica entre variantes e invariantes das diferentes famílias da pesquisa qualitativa que constituem sua genealogia. É um assunto interessante também que esperamos poder desenvolver em nosso trabalho. Além disso, queremos examinar quais são as diferenças de diversas ordens entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Existe uma ideia que eu acredito insuficiente para diferenciar uma pesquisa quantitativa que tem a ver com a natureza da informação tratada. Quando você usa a informação que é numérica, a gente diz que está fazendo pesquisa quantitativa. E quando utiliza a informação que não é numérica, a gente diz que está utilizando pesquisa qualitativa. Mas não é suficiente o tipo de informação que você está usando para caracterizar como quantitativa ou qualitativa uma dada pesquisa. Então, queremos ver como pode ser examinada a diferença entre uma e outra. Um assunto também que esperamos poder desenvolver tem que ver com fundamentos operacionais, outros tipos e modalidades que podem ser usados como característica relevantes das diferentes estratégias para coletar e analisar informação em pesquisa qualitativa. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa fenomenológica, tem que ter informação de um determinado tipo que é diferente, em certo modo, do caso de quando você vai desenvolver uma pesquisa, por exemplo, etnográfica. A pesquisa etnográfica precisa de um tipo de informação que é diferente da pesquisa fenomenológica. Então, em alguns casos, essas duas famílias podem se juntar em diferentes momentos do desenvolvimento cronológico, histórico, cronogenético, cronogenético da pesquisa e combinar algumas possibilidades. Finalmente, nós aspiramos também fazer análise e interpretação de dados próprios de pesquisas qualitativas no campo da educação que é o nosso campo. Então, esse é o conteúdo que nós aspiramos desenvolver em nossa disciplina. Mas como vai acontecer a avaliação? Lembre que isso é uma proposta que logo vocês vão poder matizar de acordo com sua leitura, com suas possibilidades. não é uma proposta fechada, mas é aberta para ser levada em consideração, discutida, debatida, analisada e, sobretudo, acordada. Mas qual é a característica fundamental dessa avaliação que nós estamos propondo? em primeiro lugar, em primeiro lugar, uma característica processual. Ela tem um carácter contínuo e ela tem um interesse de estimular a aprendizagem. não é uma coisa estática, é dinâmica. Eu costumo fazer uma metáfora para falar das diferenças da avaliação. Não é a mesma coisa um filme que uma fotografia. O filme tem uma continuidade, tem um processo, tem um desenvolvimento dinâmico no tempo. Na fotografia, logo que você faz, ela fica estática. Não tem atrás, não tem para frente. Então, nossa avaliação está mais próxima de um filme do que uma fotografia. E aí, como vai ser considerada a sua participação na disciplina? Como o nome disse, é aquela intervenção que você tenha nas diferentes atividades que sejam propostas para desenvolver nosso trabalho. E ela vai estar vinculada com as suas produções. Não só reprodução, esse é um curso para produzir. E aí nós temos várias modalidades de produção. Por exemplo, chamamos de presença participativa em as diferentes atividades, aulas que nós vamos desenvolver. E é esperado que antes de cada aula, cada um de vocês leia algum material, prepare alguma coisa. E aí, no momento dos encontros ou das possibilidades de mediação que a tecnologia tem para oferecer espaços de interação, seja chat, seja fórum, seja fórum, seja fórum, seja alguma via que a tecnologia permita, você aí vai poder mostrar o nível de vinculação, de responsabilidade com essa disciplina. E aí, uma coisa interessante é a preparação de relatório de leitura. Eles não são necessariamente documentos muito longos, não. Você lê um artigo, você prepara uma lauda, dois ou três, onde você comenta aquilo que está contido nesse artigo que você leu, capítulo de livro, ou algum material que você revisou. revisou e que deu para você alguma ideia, algum comentário, alguma inquietação, alguma pergunta, enfim. O importante é que você consiga exibir que você está ativo no processo de construção do seu próprio conhecimento relativo à pesquisa qualitativa. uma outra coisa importante é que você possa levar um caderno com suas anotações cronologicamente, a partir do primeiro dia do nosso trabalho, você vai, digamos, registrando aquilo que você está fazendo em função de nossa disciplina, seja uma pesquisa pela internet, seja uma pesquisa pela internet, seja a leitura de um trabalho indicado com antecedência, seja uma leitura que você procurou por conta própria, que você acha interessante, enfim. Uma outra coisa interessante que é essa revisão de testes de dissertação. Aí vamos saber como é que outros dizem que fazem pesquisa qualitativa. E nós, em função dos critérios que vamos sair aprendendo na disciplina, vamos poder avaliar essas testes. Opa, essa testes diz aqui que é qualitativa, mas ela não é porque ela não tem isso, não tem aquilo, falta aqui, falta aqui. E então você pode, com critério, avaliar essa testes na perspectiva da pesquisa qualitativa e do uso adequado dela. Pode acontecer o contrário, que efetivamente seja qualitativa mesmo, mas você vai ter, digamos assim, elementos para fazer o julgamento de se é ou não qualitativa. Em caso que não seja, por que não é? E finalmente, o produto mais importante dessa disciplina vai ser um artigo que cada um de vocês vai produzir, pode ser um de vocês comigo, pode ser dois de vocês comigo, enfim. Mas é um artigo que você aprova, digamos assim, a demonstração de conhecimento que você tem sobre a disciplina. Portanto, esse artigo será sobre um assunto que seja desenvolvido aqui em nosso trabalho. trabalho. Aí, então, temos umas leituras que eu chamei essenciais. Esses materiais aqui, basicamente, são as leituras chaves, as leituras essenciais, digamos assim. Temos esse primeiro artigo da professora Maria Aparecida, de Jane Vicudo, que ela desenvolveu esse texto há um tempo atrás, mas acredito que está vigente muito, sobre o significado e a razão que sustenta a pesquisa qualitativa. Acredito que tem esse alicerce em contato. A professora Vicudo, junto com o colega Antônio Costa, no ano passado, eles produziram esse livro que está aí a capa. E aí, esse livro de pesquisa, esse livro de leituras em pesquisa qualitativa, aí tem quatro capítulos que eu acredito que vale a pena examinar, porque oferece uma perspectiva muito ampla de tudo que nós estamos querendo desenvolver em nossa disciplina. Os métodos qualitativos de pesquisa com um olhar epistemológico. A origem da pesquisa qualitativa no Brasil. O desafio da cientificidade. Tem pessoas que ainda não acreditam na pesquisa qualitativa, porque elas dizem que não é científica. Mas é um desafio mesmo dos pesquisadores qualitativistas demonstrar que, efetivamente, a pesquisa qualitativa tem um rigor, maior. Tem um carácter que pode servir para gerar conhecimento sobre assuntos de natureza social. Essa discussão sobre a rigor, a cientificidade, a legitimidade da pesquisa qualitativa é muito interessante. e nós temos que ter força para defender nossa posição como pesquisadores, caso que desejemos usar pesquisa qualitativa em nosso trabalho. E aí aparece um quarto trabalho nesse livro, que é a análise e a produção de artigos em educação em ciências e matemática. É um artigo muito interessante porque aí elas fazem um trabalho de rastreamento das pesquisas nesses campos que são qualitativos, segundo os autores declaram. E por fim, outro texto que eu acredito que é importante de ler, mesmo que esteja orientado em uma determinada perspectiva, como é o caso da perspectiva fenomenológica, tem uma série de elementos que são importantes em relação com as invariantes das pesquisas qualitativas. E aí, para o efeito de avaliação final, ou seja, o artigo que deve ser escrito, eu recomendo uma leitura muito geral, muito leve, mas ao mesmo tempo muito ilustrativa de como escrever artigos científicos. Isso é uma panorâmica geral, não é uma receita não, mas permite ter uma visão global do processo que é necessário desenvolver para a escrita de um artigo para ser publicado em uma revista científica de nossa área. Aqui, eu dou uma sugestão para a escrita desse artigo. A primeira coisa é escolher um tema, um assunto, um foco para refletir. Esse assunto, o tema que vai ser desenvolvido no artigo, ele pode surgir de diferentes lugares. A leitura que você faz, a temática de sua pesquisa própria, reflexões que acontecem durante nossas aulas, conversações com colegas, com orientadores, ou, no caso mais direto, algum assunto que seja explicitamente indicado pelo seu orientador. Aí, esse artigo deve estar entre 15 e 20 aulas, o que é habitual para um artigo científico, com certas características de formatação, de apresentação da bibliografia, a escrita do resumo, tanto em português, como em espanhol, como em inglês, que são os idiomas que são predominantes na nossa área. Aí, essa segunda parte tem que ver com, digamos, a parte administrativa, da sequência de passos que nós temos que dar, para enviar esse artigo para a revista que seja selecionada como opção para a publicação dele. E aqui aparece uma bibliografia ampla que vocês poderiam consultar para completar temas próprios de nossas discussões. É uma bibliografia bastante geral, mas que tem alguns trabalhos que tocam aspectos próprios de nossas discussões. Então, é importante que aqueles que possam conseguir, especialmente, os artigos que estão publicados na internet, procurem e leiam, fazendo comparativas com aquelas leituras essenciais que eu coloquei. Aqui, alguns artigos que eu produzi, que poderiam ser úteis para você, e outros que dão orientações para fazer a análise das tese e dissertações. Então, esse artigo aqui, de Oliveira, Fonseca e Rocha, é um enfoque analítico das dissertações do programa de postgraduação em turismo da UFRN. E aí aparecem alguns sentimentos que poderiam ser úteis para esse trabalho que está indicado a fazer. Aqui, há outros trabalhos mais gerais, alguns que têm características específicas, que ajudam a aprofundar a reflexão sobre diferentes assuntos que nós vamos desenvolver ao longo das nossas aulas. E aqui, o trabalho é um pouco mais gerais sobre pesquisa qualitativa, mas sempre é importante não ficar só com as leituras essenciais. São essenciais que devemos fazer tudo, mas elas devem ser ampliadas com outras. Então, essa bibliografia já está organizada em função das temáticas que nós colocávamos. De tal forma que aí você vai encontrar informação sobre essas temáticas e sobre o conteúdo geral do curso. Então, era isso. Agora, eu aguardo seus comentários, suas dúvidas, suas ideias, suas perguntas, sugestões, reflexões ou inquietações mesmas e proposições de mudança que você gostaria de fazer em nossa proposta de plano para desenvolver nossa disciplina. Então, você poderia me mandar e-mail utilizando esse endereço que estou colocando aí. E também pela turma virtual que nós criamos para manter esse espaço de interação. Então, fiquem em aguardo de suas orientações, seus comentários e até a próxima. Espero que nossa disciplina seja bem para todos nós.